Olá senhoras e senhores, vocês não querem nada, hein caraca? Então se os quer nada, estou aqui nessa playlist, que vai ser uma playlist especial de resolução dos exercícios do Saraiva. É esse livrinho aqui, famoso Saraiva, que é o livro de problemas selecionados de física elementar. Que no caso é a física básica, a física que a gente vê no ensino médio e são problemas selecionados. É um livro russo, é claro que a minha versão aqui é traduzida, e é um livro muito usado em escolas militares, tipo IME, ITA, SPSEX, enfim, essas provas militares utilizam muitos desses exercícios. E por ser um exercício um pouco mais difícil, não um pouco mais difícil não, ele é bem mais difícil do que o próprio ENEM ou que esses vestibulares convencionais. Então é muito interessante esse livro, muito utilizado. E aí eu decidi, já que eu tenho ele aqui, em criar uma playlist resolvendo exercícios desse livro. Que de física elementar, de física básica, não tem nada, os exercícios são bem complexos. E não usar conceitos de cálculo ou derivada é mais uma limitação mesmo, é um castigo. Porque torna os exercícios muito mais difíceis. Mas assim, gente, os exercícios são lindos, são belos. Gente, às vezes eu fico, eu leio as questões, eu chego a gravar elas de tantas vezes que eu releio pra aprender. E aí eu fico pensando no ônibus, na rua, tem semanas desse livro que eu demoro semanas pra resolver. Então não fique com essa de quando ver a resolução e achar que é fácil, porque os professores também têm dificuldade em questões nesse nível do Saraiva. Mas enfim, espero que você goste dessa playlist, espero que você goste das resoluções dos exercícios e que de alguma forma possa ser produtiva pra você. Tamo junto. Qualquer coisa, qualquer dica, deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu! Falou! 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 Falou!